Opa, oba, oba Opa, oba, oba Mais que nada faz da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tuc Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Opa, oba, oba Opa, oba Opa, oba, oba Opa, oba Opa, oba Opa, oba Opa, oba